Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, olá, queridos companheiros e companheiras, todos vocês que nos acompanham aqui na Rede da Resistência. Estou entrando aqui para fazer um registro rápido aqui com vocês. Mas, Brasília está vivendo um dia muito intenso. Aliás, a política brasileira está vivendo uma segunda-feira extremamente intensa, né, gente? Começou com a questão da Bahia, essa ação translocada da presidenta da Comissão de Constituição e Justiça, Biaquices, né, de incentivar, de incentivar uma tentativa que não deu em nada, né? Não deu em nada, uma tentativa de motim na Bahia. Ela mentiu descaradamente, mentiu. O presidente da Comissão de Justiça mentiu. PM foi abatido enquanto se negava cumprir as ordens do governador de impedir as pessoas de trabalhar. Tudo mentira, tudo mentira, tudo mentira, né? Depois teve que apagar o Twitter. Vários apagaram o Twitter, como se pudesse apagar a história, né? Aí surge, então, a notícia da demissão do Ernesto Araújo. Agora, à tarde, então, surge a notícia que pediu demissão, foi demitido o ministro da Defesa. Fernando Azevedo e Silva. Agora, há pouco, surgiu a notícia que também estaria saindo o comandante do Exército, o general Pujol. O general Pujol também estaria saindo. O que pode, no primeiro momento, revelar uma espécie de uma debandada. Seria uma debandada? Eu acho que não. Seria uma debandada? Não me parece ser uma debandada. Muito pelo contrário. É um rearranjo. É um rearranjo. O que eu não tenho claro ainda é em que direção. Eu tendo achar, eu tendo achar, por isso que analista faz análise de política depois da eleição, faz análise de jogo de futebol depois da partida, depois que a partida encerrou, é fácil. É difícil a gente fazer uma avaliação política antes dela acontecer projetando uma opinião. Eu acho, eu acho, que o que nós estamos assistindo é o centrão, é o Bolsonaro se entregando para o centrão. É o Bolsonaro definitivamente, definitivamente, se entregando para o centrão. Vamos ver. Daqui um pouquinho a gente já vai saber. Eu acho que é o centrão tomando conta. Por quê? Qual é a notícia que surgiu? Que o general Braga Neto, que está na Casa Civil, estaria indo para o Ministério da Defesa. Aí não muda muita coisa. Sai um general, entra outro general. É muito mais a questão de, talvez, de grupos internos dentro das Forças Armadas. Mas a notícia é que o Rogério Marinho, você sabe quem é o Rogério Marinho? O Rogério Marinho é aquele da reforma da Previdência. Foi deputado, é deputado, eu acho que ele é deputado do Rio Grande do Norte. Foi o relator da reforma trabalhista e não se reelegeu. Não se reelegeu. Fernando Menezes. Tem uma informação que o Rogério Marinho estaria indo para assumir a Casa Civil, a Casa Civil no lugar do Braga Neto. E que o Kassab, o Kassab, estaria indo para o Ministério do Desenvolvimento Regional no lugar do Rogério Marinho. Ou seja, estão colocando duas pessoas do Centrão em duas funções chaves do governo. Do Rio Grande do Norte, Rogério Marinho. E eu, minha opinião, é que eles vão acabar entregando o Ministério das Relações Exteriores também para o Centrão. Também para o Centrão. Então, se eles colocarem o Rogério Marinho na Casa Civil, colocar o Kassab no desenvolvimento regional e colocarem alguém do Centrão do Centrão no Ministério das Relações Exteriores, no Itabaraty, ele estabiliza a base dele no Congresso e tenta uma cartada de sobrevivência. Por quê? Porque, gente, a popularidade do Bolsonaro, ela está corroendo. Ela está corroendo a luz do dia. A luz do dia. O Centrão esperava ter sido contemplado com o Ministério da Saúde. Vocês lembram? A história da Ludmilla. O Arthur Lira, a turma do Centrão, achou que ia assumir o Ministério da Saúde. Não assumiu. O Centrão está cobrando um preço muito caro. Gente, isso também é parte disso. Chama-se efeito Lula. Parte disso aí chama-se efeito Lula. Isso é o medo que o Bolsonaro tem do Lula. O medo que alguns partidos do Centro digam, olha, Bolsonaro, sai daí, Bolsonaro. Ninguém te aguenta mais. Mas, essa, esse rearranjo interno pode resolver a questão da burocracia, mas na vida real não resolve. Perante a população, não resolve. Perante a população, não resolve porque eles não têm condições políticas. Eles não conseguem dar conta da questão da pandemia e não conseguem dar conta da crise econômica porque o presidente não tem credibilidade. Então, essa mexida, pra mim, ela é inglória pro Bolsonaro. E vai aumentar o desgaste. Vai aumentar o desgaste. Nós vamos assistir um desgaste maior no núcleo do governo. Vamos assistir um desgaste maior no núcleo do governo, sem resultado. Nunca, nunca nós podemos esquecer que essa é a semana do 31 de março. Essa é a semana do golpe. Nesta semana, o Bolsonaro flerta muito com os militares. o Bolsonaro joga com os militares. Todos os anos ele faz isso, na semana do golpe, de 64. Então, eu acho que o Bolsonaro, quanto mais fraco ele está, quanto mais enfraquecido ele fica, mais ele precisa se entregar pro central. e dizer, e dizer, gente, que o Bolsonaro se elegeu com aquele discurso bobo. No meu governo, não vai ter troca de cargo por apoio. No meu governo, não vai ter troca de pago, troca de, não vai ter emenda sendo trocada por, né? E dizer que as pessoas votaram no Bolsonaro, muitas pessoas votaram no Bolsonaro, acreditando que ele poderia significar uma, uma, ó, Levi deixa a geografia. Olha aí, gente. É o Centrão tomando conta. É o Centrão tomando conta de tudo. É o Centrão apresentando, apresentando a fatura. Centrão apresentando a fatura, né? Ó, Bolsonaro aproveita a reforma ministerial pra despachar as evas do estil. Jair Bolsonaro aproveitou a negociação de uma ampla reforma ministerial com o Centrão pra despachar o ministro da Defesa, com que ele já vinha tendo atritos desde o ano passado. Secretário de Educação Básica do MEC também pede demissão. José Levi deve deixar a AGU. José Levi deve deixar a AGU. Ah, tá sendo a AGU, vai ser também. Bolsonaro fala em meu exército. Escolha de ministro alinhado a ele preocupa as forças armadas. Preocupa as forças armadas. A notícia de que o Bolsonaro poderia colocar... Bolsonaro quer o maior controle das forças armadas ao projeto dele. Por isso não aceita. O general Azevedo teria dito que as forças armadas têm que cumprir um papel de Estado. Isso tem fundamento. Isso tem fundamento. Tirar o ministro da Casa Civil e botar pra comandar as forças armadas, botar de ministro da Defesa, é, de alguma forma, o Bolsonaro, ou da Betinha Carbonell, o Bolsonaro, interferindo na definição objetiva da escolha do comandante do exército, do comandante da marinha, do comandante da aeronáutica. Isso sim pode ter fundamento. Essa questão pode ter fundamento. Então, vamos acompanhar o desdobramento dessas notícias. Vamos acompanhar o desdobramento dessa notícia. Ele pode estar fortalecendo o Centrão, entregando pro Centrão a Casa Civil, entregando pro Centrão o Desenvolvimento Regional, entregando pro Centrão as Relações Exteriores e colocar, colocar no comando do Ministério da Defesa o general Braga Neto, que é aquele que foi interventor no Rio de Janeiro. E com isso, Dorinho, o novo ministro da Defesa, normalmente ele muda também o comandante do exército, o comandante da aeronáutica e o comandante da marinha, Francisco Cabraga e de Fernando Soares. Então, pode ser um movimento de duas direções, pra fortalecer o Centrão e pra colocar nas Forças Armadas alguém que ele possa controlar. O general Fernando Azevedo, ele é um general que tem um trânsito grande junto ao Supremo Tribunal Federal, é um general que sempre defendeu a ideia de que as Forças Armadas são instituições de Estado e não instituições de governo. Bolsonaro, muitas vezes, cobrou o que ele chama de um engajamento maior das Forças Armadas com o seu governo. Mas vamos analisar, vamos analisar, os desdobramentos devem ser, os desdobramentos devem ser grandes e tudo isso vai ganhar uma temperatura, isso vai crescer a temperatura por conta do dia 31, do dia 31. Mais a história da Bahia, mais todos esses episódios que estão acontecendo em todo o Brasil. Quem não deu like, aí deu like no YouTube, quem ainda não curtiu no YouTube, por favor, pode curtir, nos dizer a cidade da onde você acompanha a nossa transmissão. Nós estamos aqui analisando os desdobramentos dessa crise que Brasília vive hoje. Com a saída de vários ministros, agora surge a notícia de que está saído também o ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, Levi. Isso é um rearranjo. Isso é um rearranjo grande dentro do governo. É um rearranjo grande dentro do governo. Eu, nesse momento aqui, pelo que eu estou lendo, pelo que eu estou analisando, eu acho que, de fato, o movimento tem dois objetivos. Entregar uma fatia maior do governo para o Centrão, Roberto Marinho, Kassab, alguém do Arthur Lira ou do Temer no Ministério das Relações Exteriores, e colocar colocar para comandar o Ministério da Defesa algum general do Palácio, algum general mais alinhado com o próprio Bolsonaro. Evidentemente que, nesse caso, esse general iria também alterar o comando do Exército, o comando da Marinha, o comando da Aeronáutica, e assim por diante. Mas vamos ficar atentos, vamos ficar atentos para os desdobramentos, vamos acompanhar os desdobramentos para a gente poder, no decorrer do próximo período, entender o movimento e entender também as repercussões e os desdobramentos desse movimento. Sal do Lejau, opa, Rui dos Ratos presente. Coloque a cidade, coloque a cidade onde você está acompanhando, quem ainda não curtiu, pode curtir, quem não deu um like, pode dar um like, nós temos muito mais gente assistindo aqui do número de likes, nós estamos aqui junto com vocês analisando o desdobramento desse momento delicadíssimo, delicadíssimo que vive o país. Ok, gente? Então é isso. Obrigado, Cláudio Márcio. Eu tenho várias coisas aqui no meu radar, tenho uma reunião importante agora, tenho que falar com o deputado Zaratini. E eu faço contato com vocês assim que a gente tiver qualquer novidade. o Leonel Santos passa o fundo. Obrigado, amigo. Obrigado, companheiro. Nos digam a cidade de onde vocês estão nos acompanhando. E logo, logo, a gente volta aí para complementar com vocês tudo aquilo que está acontecendo. Um abraço.